Já deu uma metade A gente tá começando a ficar bom Ah, não vem com bem não Preto Não, lá de vocês Não, lá galera Mais frente Mais frente Caralho Tomou, olhou tudo a bunda Aqui Frente Moleza, moleza Gente, o Leandro foi na frente Mas ele tá de pra cá, hein? Mas tá virando pra lá? Vocês não tão remando? Tá falando frente aí, ó Olha aí, ó Olha aí, tá pegado, olha ali É Quase destrancou a roste Tuque Vai pra caralho Ó, entra no pé aqui, ó Encaixado Ai, caramba Chega Cuidar na frente é melhor Chega Agora Agora começou a bater o vento Agora começou a bater o vento Agora começou a bater o vento Olha o peixe pegado Temo 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 Vai cantando Temo 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 Vamos, Marujos! Vai, vamos lá, frente! Frente? Frente! Mas não é só o lado esquerdo mesmo? Frente! Mas não é só virando? Vai, vamos lá, galera! Frente! Ai, que moleza que é essa aí! Vai! Pera lá, tá virando! Fala uma barriga quando ela tá fora da água! Tipo, vai! Tá fora da água! Olha a pedra ali, ó! Ah, é louco! Vamos, Marujos! Continua remando! Rema, rema! Você tem que remar mais aí, ó! Parou, parou, parou! Só tem rei agora! Vamos, Marujos! Vamos, Marujos! Caralho! Viu! Mãe, estou vendo! Estou vendo a coluna! Vem, vem! Aqui eu vou comando! Eeeee! Eeeee! Ta fraco ainda hein, ta fraco ainda hein O que ele falou? Titanique Esse é o 2, não é o 1 Ele não, ele é o Titanique Vamos lá Fred Só tem 2 remando aí É, o barco tá virado É mesmo, tá grande Tô com pouca cor com esse lado aí, ó Forte aí né Quando ele tiver virado, é que o Aí você tem que controlar aí Aí ele vai para baixo Gabriel Vamos pegar a água, vai para baixo Ei, vamos lá, ei Aê, aê Aê Eu fico empolgado que ia jogar a água, não sei Frente E Para se segurar daí Aquele lá é para se segurar né Não, é Aê 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 Tem emprego ali ó Olha só Aê 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 Parou, parou